E aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje como vocês veram aí no título né não tá sendo um vídeo legal de estar fazendo mas é a vida né rapaziada é ver um amigo meu aqui em casa conhecer minhas aves que não conhecia ainda pediu né para mostrar minhas aves para ele eu coloquei meu bebeiro aqui né de comida já para meus periquitos já tá todo mundo de papo cheio ele veio conhecer minhas aves que ele não conhecia ainda queria ver muito os furgos né que eu tenho aqui na minha criação mostrei ele e teve uma gaiola que eu fui tirar da parede né para mostrar os filhotes e a fêmea para ele infelizmente quando eu fui abrir o ninho a fêmea não estava lá galera ela sumiu no começo né eu fiquei sem saber sem entender como que ela acabou fugindo mas depois que eu voltei atrás um pouco né que eu vi que eu fiz a limpeza da gaiola e tudo mais aí eu percebi o erro vou mostrar para vocês porque é a gaiola tá ali ó deixa o like aí se você gostar desse tipo de conteúdo se inscreve aqui no canal caso você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que eu posso estar aqui no canal beleza então galera aí eu coloquei a gaiola aqui no chão aqui ó já tinha feito a limpeza aqui no criação toda coloquei a gaiola aqui no chão e essa aqui ó eu vou colocar a foto da fêmea aí para vocês verem qual fêmea era esse aqui é o machinho né ficou sozinho aqui porque sempre quando eu vou alimentar as árvores rapaziada a fêmea fica dentro do ninho só o macho fica para fora né então achei super normal não achei nada de estranho a única coisa que eu percebi antes de fazer a limpeza aqui o fundo estava assim ó o fundo tava assim um pouco mas eu não percebi é porque eles ficam pulando 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 aí o fundo vai saindo para fora que fundo aqui é frouxo e aqui sobra um espaço bem grande para tá passando aí eu só voltei de novo né limpei o fundo eu voltei de novo beleza não percebi nada eu até achei que fosse aqui é mais aqui ó tem os araminhos e aqui é largo tá vendo ó não conseguem passar que o primeiro lugar que eu fui olhar foi aqui né rapaziada mas tem ó a pecinha então aqui tem os araminhos coloquei não consegue passar então eu fui desconfiar disso que eu fiz a limpeza e tava assim ó ela passou aqui por baixo ó passou aqui por baixo acho que não tem outra passagem aqui ó tudo amarrado não tem como a porta entrava para subir então ela não abriu vou mostrar os filhotes para vocês galera no começo eu achei que o macho não ia tratar porque os filhotes estavam bem pequenos né mas eu olhei depois de algumas horas e vi que o macho sim tratou dos filhotes eu ia tá dando papinha né caso ele não fosse tratar mas tratou super de boa então não teve nenhum problema eu vou tirar a galera aqui galera para vocês verem o ninho e os filhotes agora o filhotes não acho que tá sozinho né e era minha fêmea fulvo galera que acabou fugindo e era a fulvo que eu achava mais bonita era a fulvo que eu mais gostava aqui na criação deixou dois filhotão olha aí ó olha a peninha dela ali ó e os filhotes galera saiu bem amarelo ó filhotes nasceram com as peninhas as peninhas amarelas não são fulvo né porque eles não tem os olhos vermelhos mas eles saíram ó amarelos vamos ver qual que vai ser a cor né lembrando que esse macho aqui ele porta texas então pode ser que saia um periquito comum ou pode ser que saia um periquito rediferente né não sei só sei que vai ser bonito vai ser um amarelo bem forte vai ser bonito mesmo não vai ter nenhuma mancha vai ser show de bola os dois são assim esse aqui é o maior esse aqui é o mais velho que eu tenho a cabecinha está começando a ficar amarelinha também filhotão tá bonito e é o papo tá cheio eu não dei papinha o macho tá tratando super bem mas eu tô sempre acompanhando galera porque se o macho ver que não tá tratando ó aí eu vou entrar com a papinha aqui nos filhotes mas pelo que eu tô vendo aqui tá tratando deles bem aí ó esse aqui é o segundo maior tá com o papinho cheio também ó amarelinho também as penas de voo vão ser escura vamos ver o que vai vir aí né galera esse é um filhotinho top eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês também os outros filhotes né da outra fulgo com o nosso machinho arlequim dominante irlandês que são o albino e lutino vou mostrar para vocês também mas aqui ó tá super bem filhotinhos tão saudáveis o pai tá tratando direitinho então creio eu que eu não vou ter problema mas eu vou estar sempre acompanhando mas para frente vamos fazer uma limpeza aqui no ninho mas ó vou atualizando vocês quando estiver maior que eu acho que eles vão ser top viu a cor dele vai ser show de bola eu vou fechar aqui ó e também eu sempre fecho aqui ó para cima e não conseguir subir né a tampa sempre eu fecho não é descuido meu foi apenas esse fundo aqui que me sacaneou eu vou ter que comprar outras gaiolas que eu tô tendo prejuízo é mas o bom que a fêmea deixou dois filhotes né galera então fica aí que eu vou pegar a outra gaiola ali que eu deixei ali atrás porque os pais estavam tratando do filhote não quis atrapalhar agora vou pegar lá para vocês verem como é que eles já estão cresceu bastante galera falou aí galera já peguei a gaiola coloquei aqui nessa que eu não fiz a limpeza apenas troquei o mix de semente né e pois as folhinhas de almeirão e aqui tá sempre fica fechado eu nunca esqueço as portinhas aqui também ó com arame para eles não levantarem mas acontece né vamos abrir aqui para vocês verem a fêmea aqui dentro ó a fêmea saiu e a furva que acabou escapando foi a mais bonita viu eu achava mais bonita que essa mas essa é anilhada pelo menos vai ser apenas uma choque eu vou deixar de casal aqui a próxima eu vou colocar essa fêmea com outro macho e vou ver com esse machinho aqui também e é o filhotão hein galera já cresceram bastante ó um albino e um lutino já são bem grandes tá muito bonito daqui uns dias já estão saindo do ninho né deixa eu ver aqui tá com comida no papo ó tá muito bonito branquinho branquinho olha o amarelinho ó lutino muito bonito né galera top demais e ó dois filhotão ficou dois desse casal e dois do outro já estão top ó gostei viu aí aqui vão ser portadores de furvo né casalzinho muito top é depois vou colocar essa sem o que com outro futuro o para sair da cor né o outro foro dessa mesma linhagem eu que essa mesma culpa top é esse machinho aqui vou dar um descanso bateram algumas super muito bom também muitos show de bola mas então é isso aí galera é o produto atualizando vocês части fica melhor Eu vou atualizando vocês Esses dois casais e os demais Porque os outros casais estão chocando Tenho mais três casais chocando Que é o casal do Arlequim O projetinho, vamos dizer, arco-íris Só que o machinho é um pouco full body E o nosso projeto rendado Um está com sete ovos E os outros estão com seis Se eu não me engano Vai nascer muitos filhotes aqui, eu espero Mas claro que não são todos galados Mas a maioria está Já olhei esses dias aqui e estava A maioria galado Mas então é isso galera, perdemos a fêmea Não vou ficar triste Quer dizer, triste a gente fica Mas o bom cara deixou dois filhotão para a gente Eu vou atualizando vocês ao decorrer do dia Vim nascer no filhote também Eu vou mostrar para vocês Dos outros casais E é isso aí galera, deixa o like aí se você gostar Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Obrigado.